Eu vou trollar eles agora, galera Eu vou viajar sem ela Mano, eles brigaram comigo real Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é um dia muito legal porque eu tô arrumando as minhas coisinhas pra viagem Pois é, eu e minha família a gente vai viajar E vai ser mais uma realização de um sonho, vai ser muito legal, é um lugar que a gente ama Enfim, eu tô arrumando as minhas coisinhas Esse ano a gente meio que... Na verdade nessa viagem, né, eu acho que eu nunca fiquei tão... Sei lá, eu não consegui arrumar as minhas coisas, sabe? Então faltam dois dias pra viagem e eu simplesmente não arrumei nada, olha que ótimo Então assim, já dá um like nesse vídeo Se você está torcendo por mim que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir arrumar tudo Que eu não vou esquecer nada E é isso, gente, tá todo mundo aqui em casa Cada um fazendo as suas coisas porque... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro Vocês viram que o iPhone falou sozinho, né? Vocês viram? Não sou louca, credo Enfim, tá cada um aqui fazendo as suas coisas porque eu acho que todo mundo meio que deixou tudo pra cima da hora dessa vez Mas eu tô querendo, daqui a pouco, mais tarde, fazer uma trollagem com eles Eu não sei, não sei que trollagem Não sei se eu vou falar que eu esqueci alguma coisa, que eu perdi algum documento, sei lá Mas a gente vai... Eu vou... Vou falando aqui com vocês Enquanto isso eu vou arrumando as coisas E... Ah, gente, me segue lá no Instagram também Porque lá eu vou criar um destaque Que eu vou colocar várias coisas legais da viagem Porque esses vídeos que eu tô gravando agora vão pro canal depois da viagem, tá, gente? Ó, eu vou mostrar pra vocês a única coisa que eu separei Pra viagem Ó, gente Isso aqui são algumas roupas que eu quero levar E eu só separei isso assim, ó Joguei aqui dentro e falei Isso eu quero levar Mas ainda tem outras coisas que eu quero levar que não estão aqui Fora que, gente, vocês não têm noção Eu não sei onde colocar Porque, olha só, eu tenho duas malas E uma vai na mão E eu tenho que levar necessariamente coisas na mão E eu... Enfim, tenho que separar tudo isso Ai, gente, vambora Me ajuda aí Eu vou levar essas duas malas E essa aqui pequenininha, tá vendo? Sendo que na pequena eu tenho que levar coisas do tipo Computador, essas coisas que não podem ser Que eu não posso despachar, entendeu? Fora as coisas que... É... Eu não quero que sejam destruídas Caso aconteça alguma coisa com a mala, né? Porque as malas que a gente despacha Elas correm sérios riscos Então, por exemplo, maquiagem Alguma roupa que eu gosto muito Tudo isso vai na mala de mão Inclusive, isso é uma boa dica, tá, gente? Se você gosta muito de alguma coisa Que possa ir na mala de mão Levem na mala de mão Então, gente Eu tô pensando em trolar a galera Falando que eu perdi um passaporte Cara, isso é muito sério Porque se eu perco o passaporte Eu não viajo E eles vão ficar loucos, entendeu? Mas eu vou arrumando as coisas aqui E na melhor oportunidade Eu trolo a galera Falando que eu tô arrumando as coisas E não tô achando o meu passaporte Vamos ver o que eles vão falar, né? Tô aqui separando Pra ver o que eu esqueci O que eu tô esquecendo E aí Vou pegar mais coisas também Que não estão aqui Eu acho que Tá até legal, hein? Olha, eu separei Mais ou menos por look Eu não fiz aquela coisa De separar por look totalmente Porque eu nem tenho Assim, tantos looks, sabe? Pra ir Mas eu coloquei Tipo, vestido E macaquinho Alguns shorts E as blusas que vão com ele E essas coisas E olha Ficou bom, hein? Eu vou trollar eles agora, galera Eu vou esconder meu passaporte Aqui Vou esconder aqui, ó Sendo que Ele fica aqui, ó Na minha pastinha de documento, sabe? É uma pastinha assim, ó Pequenininha Eu vou trollar eles agora Gente, escondi a câmera aqui Vou chamar o Rebo Vou falar pra ele me ajudar A encontrar o passaporte Porque eu perdi Que eu não tô achando Gordinho Gordinho Me ajuda aqui Me ajuda aqui O quê? Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Para de bobeira, né? Tá, fica aqui, ó Vê se tu vê aí Caraca Em cima da hora Pra gente viajar E tu loja pra chaporte Olha que confusão Isso que tu me entregou Tu guarda Muitas coisas assim? Caraca, Estefane Não tá aqui Não tá aqui Não tá, ó Tem tudo Mas não tá aqui Tá vendo? Tá bom, então, hoje, então Eu não sei Eu tô vendo se tá nessas pastas aqui Você não guarda os documentos Todos juntos, não? Então, todos ficam aqui Caiu o portaporte, então Aqui Eu não sei E se você não achar Até os próximos dias De viajar Eu não sei, irmão Eu não sei Eu tô procurando Caraca, Estefane Não, não vou achar nada, não Não, me ajuda aqui Eu falo o tempo todo Pra você arrumar seu armário, Estefane Me ajuda aqui Deve ter algum lugar Não é possível E você é de faculdade, cara? Que coisa que você tá lá de faculdade? Mas, ué Não fala do documento Tem mão Tem que escutar essa Ai, Felipe Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Vem logo Sua querida irmã Perdeu o passaporte dela Mentira Sério, entra aí Não, eu não perdi Eu só não tô achando Perdeu o passaporte Não perdi Eu só não tô achando E se você não achar Nas próximas horas? Aí a gente tem que procurar Um desespero? Não, a gente entra no polícia federal A gente não, você Eu falo o tempo todo Pra você se organizar Em relação a isso Eu vou viajar sem ela Entra lá, gente Tá aqui Eu queria só zoar vocês Fez isso pra minha mãe já? Pra meu pai? Não Não tenho coragem de fazer não Por que você falou dessa? Bacana Mas não é a minha cara? Seria a minha cara se eu perdi isso Por isso que eu achei que era verdade É a minha cidade, né? Tá brincando com isso? Não, mas é verdade, tá? Eu fiquei embolada Eu nem gosto de brincar com essas coisas Porque eu sei que é sério E você brincou? Eu sei, mas eu vou cuidar dele Já tá tudo pronto? Então, eu tô arrumando minha malinha Tô mostrando pra galera Que eu tô arrumando Mas eu dei uma parada Eu parei pra Eu parei pra trollar vocês Só Só isso mesmo Isso é porque ela gosta da gente Mano, eles brigaram comigo real Eles brigaram comigo sério Tanto que eu acabei com a trollagem Que eu falei assim Não quero levar bronca, gente Era uma brincadeira Mas, gente Isso é uma brincadeira Meio nada a ver Porque, tipo assim Se alguém perde o documento Eu nem sei como é que é feito, sabe? Tipo, eu acho que não dá Não dá pra pessoa viajar sem passaporte Porque no passaporte tem um visto E você fica assim Imagina, imagina que doideira Enfim, eu nem sei Eu nem sei o que a pessoa faz Eu acho que ela realmente não viaja Imagina a dor de cabeça Que isso ia dar Que isso não iria dar Vocês não têm ideia Por isso que assim Toda vez que vocês forem viajar Tem que cuidar muito do documento Coloca sempre no lugar seguro E antes da viagem Já separa o documento Pra você não ter surpresinhas Mas o Felipe ficou boladão Tá? Tu viu ele falando assim Vou viajar sem ela Hum... Enfim, vamos continuar aqui A arrumação Galera, já tá escurecendo Mas eu resolvi adiantar A mala de mão também Porque senão Vai ficar pior ainda Vai ficar tudo acumulado Então eu tô adiantando A mala de mão Que é o quê? Temos aqui A necessidade de maquiagem Porque eu não Eu não vou despachar isso Eu tenho medo De quebrar e tal Tem uma troca de roupa Aqui, na verdade Tem duas blusas e uma calça Pra caso aconteça alguma coisa Com as malas despachadas E uma roupa de dormir Também de reserva Que vocês vão entender depois Aqui tem calcinha Meia, essas coisas E aqui vai ter O meu casaco E o computador vai aqui Eu não queria levar o computador Mas eu vou ter que levar Eu não gosto de Viajar e levar o computador Essas coisas não Porque eu tenho medo de esquecer Sabe? De quebrar De bater Mas eu vou ter que levar Então ele vai ter que ir Nessa mala aqui E agora eu vou arrumar Os eletrônicos Sim! Então, computador Eu só vou pegar no dia Porque eu vou usar até lá E faltam dois dias pra viagem Mas o quê? HD Mas HD, câmera Tinha outra coisa Que eu tinha que pegar Meu Deus HD, câmera Celular, obviamente Carregador portátil Carregador portátil Bom, vamos lá Coisas que posso adiantar agora Coisas eletrônicas, né? Que eu posso ajeitar agora Que faltam dois dias pra viagem O adaptador, né? Porque algumas tomadas Não vão entrar lá Isso aqui é o carregador Do meu carregador portátil Pois é É... Isso aqui É... O HD E eu tô levando um fone reserva Não entra no meu celular Eu não sei Mas eu vou levar Porque eu não sei E também Esses paninhos Que limpam o celular A câmera também Aí eu vou levar Então... Bem Eu vou colocar tudo isso Nessa bolsinha aqui De um... Do unicórnio panda Pra entender o que que é isso Mas ele é fofo É isso que importa E vou botar na mala de mão É... O que eu podia fazer hoje Das malas e tudo mais Eu fiz Porque senão Tem coisa que Eu ainda vou usar Até chegar a viagem Então não dá pra colocar na mala ainda Eu até consegui arrumar Parte da bolsa Que vai na minha mão Gente Eu tô até... Nossa, eu tô até orgulhosa Mas eu queria mostrar pra vocês Essas listinhas de... Flamingo É Flamingo isso, né? É Flamingo Porque eu penso assim Eu vou esquecer Por exemplo Creme de cabelo Eu vou usar ainda Então não posso botar na mala Mas... Eu botei na minha lista E eu não vou esquecer por isso E aí eu fiz outra lista também Do que eu tenho que comprar Até a viagem que eu não tenho Que eu tô precisando pra levar Tipo alguns remédios que eu uso Que eu posso precisar, né? E é isso E eu acho que dessa parte de mala Eu finalizei por hoje Bom, gente Eu vou terminando esse vídeo por aqui Hoje já é outro dia Mas eu queria mostrar aqui pra vocês A minha pastinha de documentos Toda organizada Pra vocês não ficarem com medo Que não, não aconteceu nada Foi só uma trollagem E toda vez que vocês forem Viajar, fazer um passeio É sempre bom andar com documentos Identidade Até cópia dessas coisas É legal você andar Então lembre-se disso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando Dessa série de vídeos da viagem Então já se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos E comenta aqui O que você mais gosta de fazer Quando tá viajando Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri